No bairro Santos Dumont, o curso de práticas de pedreiro é desenvolvido na paróquia São Francisco de Assis. São dois meses de aulas divididas em conteúdos teóricos e atividades práticas. Um dos interessados em participar é o Conferente Robson de Jesus. Ele conheceu o curso por meio de uma placa na igreja e hoje já está terminando, e com esperanças de conseguir emprego. Antes, tínhamos uma base, como nós aprendemos com nossas avós, né, avós, pais e assim por diante. Mas hoje nós viemos na sala de aula e tivemos uma preparação melhor. Acredita que vai ficar mais fácil para achar emprego agora? Com certeza, porque o Senai, através do Senai, é um instituto muito bem reconhecido, né, nacionalmente, então acredito que vai ficar mais fácil, sim. Mas há também quem procure o curso apenas para conhecimento. É o caso de Maria Lima. Ela é costureira e mora com duas filhas. A necessidade de fazer reparos em casa foi o que motivou a inscrição. Na minha casa eu sou homem, realmente sou homem e mulher, né. Aí tem muito serviço na minha casa prazer. Aí no caso, eu fazendo o curso, eu já tenho assim a prática, eu mesmo posso fazer. O curso é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Inclusão e do Desenvolvimento Social, mas a vinda dele para as comunidades está ligada ao interesse de cada localidade. No caso desse curso, no bairro Santos Dumont, foi a falta de capacitação de jovens que fez com que a líder comunitária procurasse a SEIDES. São muitos jovens que estão desempregados, né, ociosos, precisando se capacitar em alguma área. E a área de construção civil, principalmente a área de pedreiro, ela está crescendo muito, né, no nosso estado. Não só no nosso estado, mas como no nosso país. E quando me veio a ideia de trazer esse curso para a comunidade, nós conseguimos muitos jovens interessados. Além dos cursos na área de construção civil, também há aulas de inclusão digital e hotelaria. As atividades são custeadas pela SEIDES e servem como trampolim para o mercado de trabalho. No início do ano, a gente faz uma reunião com os empresários, tanto da área de construção civil como da área de hotelaria, para que eles apresentem qual é a dificuldade que eles estão tendo de contratação no mercado de trabalho. Daí a gente monta um cardápio, faz a contratação do SENAC e do SENAI, que são, digamos, os melhores em relação à qualificação no estado, para que possa qualificar e atender aquela demanda do empresariado. Ou seja, o empresário está precisando de pessoas qualificadas e tem do outro lado pessoas precisando se qualificar. E aí é onde a gente entra fazendo, digamos, esse casamento.